O governador Ricardo Coutinho esteve na tarde desta quarta-feira inaugurando a rodovia PB 138, que liga a cidade de Boa Vista à Campina Grande. A rodovia agora vai diminuir a distância dos Caririzeiros ao segundo maior município do estado em 15 quilômetros. Antes, a população precisava atravessar a Praça do Meio do Mundo. A rodovia contou com um investimento de mais de 13 milhões de reais em 32 quilômetros de estrada construída. A nossa reportagem acompanhou toda a inauguração e conversou com as autoridades que falaram sobre a importância dessa estrada para Boa Vista e para o Cariri da Paraíba. Um governo com recursos próprios pegar 25 milhões de reais para colocar numa rodovia ligando Boa Vista, ligando o Cariri à Campina, quando já existia uma outra, que era a BR-130, é algo que só com muita determinação e conhecimento de uma realidade. Porque aqui eu estou... Essa rodovia tem um caráter econômico muito forte. Aqui você tem uma boa parte da mineração, que antes se espremia numa estrada de barro. Não conseguia porque era menos vantajoso ir lá pela BR-130. Você tinha uma BR-130 completamente lotada de Campina até a Praça do Meio do Mundo. E nós conseguimos interligar mais uma vez o Cariri, a Campina e, consequentemente, ao litoral, com uma diminuição de mais de 20 quilômetros. É uma obra de um valor imensurável para essa região, não só para Boa Vista, mas para todo o Cariri paraibano. É uma obra que, sem sombra de dúvida, irá gerar emprego, renda, desenvolvimento, com maior mobilidade urbana. E a gente fica feliz em hoje poder, graças a Deus, estar entregando essa obra, que é um sonho de décadas, de toda uma população aqui do Cariri paraibano. Prefeito, o governo também vai inaugurar um sistema de dessalinizador de água. O que é que representa essas obras aqui para Boa Vista? Pois é, o governo está inaugurando hoje também, nessa oportunidade, um sistema de dessalinização de água aqui em nossa região, mais precisamente na comunidade do Caluete. E a gente já tem outro sistema instalado, mas com essa parceria do governo do Estado, a gente está ampliando e, se Deus quiser, a gente estaremos levando mais dessalinizadores a mais duas comunidades aqui de Boa Vista, através do programa Água Doce. O diretor do DR, Carlos Pereira, falou a nossa reportagem ainda sobre o número excessivo de quebra-molas no trecho da rodovia que liga o distrito de Catolé de Boa Vista à Campina Grande. Ele garantiu substituir brevemente os redutores. Eu vou rever, inclusive, porque aquilo foi um absurdo, foi feito. Tanto que agora, no trecho de Catolé de Boa Vista para aqui, nós colocamos redutores de velocidade e, no máximo, vamos colocar um quebra-mola, no máximo. Ali é uma abstrusão 13 e aquilo foi colocado na nossa revelia, tá certo? Então está na hora de rever, porque se perde muito tempo e o quebra-mola, primeiro, que é proibido. Segundo, ele pode oficiar piores acidentes do que a falta dele. Sabe por quê? Porque um motoqueiro, por exemplo, que estiver em alta velocidade, ele voa por cima e embora lá na frente. Foi muito boa sua observação, nós vamos revendo aqui. A estrada PB 138 beneficiará aproximadamente 400 mil habitantes de Campina Grande e Boa Vista, que, a partir de agora, tem uma rodovia segura e com infraestrutura adequada. Cerca de 700 veículos passarão diariamente pelo local. O deputado federal, veneziano Vital do Rego, deputados estaduais, prefeitos e vereadores da região estiveram presentes à solenidade. E aí E aí Obrigado.